...da Neuzaí, da Comissão Organizadora, onde deixou registro aí, por todos os forços, que foi para viabilizar esse evento, nós sabemos todas as dificuldades que tem para trazer pessoas até de outros locais, tornar isso aqui viável, mas sem dúvida nenhuma, será de muito sucesso, onde os mais diferentes segmentos da sociedade estão aqui representados, dentro da academia, dentro da iniciativa privada, o setor público, com oportunidade fantástica de estar debatendo o tema, e sem dúvida nenhuma, esse debate vai fazer crescer, gerar mais conhecimento e, a partir daí, propiciar uma série de ações. Apesar do tema, nós estamos falando aí, em 2014, uma copa com qualidade do ar, com boas condições, sem dúvida nenhuma, o olhar para o futuro é o que deve validar as nossas ações. A copa, ela termina sendo um elemento a mais, um mobilizador para algumas ações, mas que a copa, ela tem um tempo muito limitado, e sem dúvida nenhuma, a cidade, ela ultrapassa qualquer evento, seja uma copa do mundo, seja um outro evento específico, e a gente tem que pensar, planejar a nossa cidade, uma cidade que tem tido uma explosão, muito grande, crescimento, e aí questões ambientais, questões de saúde, começam a ficar mais visíveis, e acho que é uma oportunidade para estar debatendo esse tema aí, para sair daqui com novas informações, puder propiciar, na verdade, algumas orientações para que a gente come a partir de agora. O nome da Central, eu gostaria de agradecer o convite, e a Central que está sendo responsável pela implantação, pelo projeto de implantação da rede de monitoramento do Arte Salvador, que sabemos que apenas uma das iniciativas, ela não resolve efetivamente as questões de poluição atmosférica, mas vai ser um grande valorizador, né, Salvador, com essa rede automática, passa a ser a primeira cidade do Norte e Nordeste a pesar a esse tipo de rede, e esperamos que isso possa ser expandido para outros capitais do país, né.